E ae Toninho, beleza? Tô passando final de tarde aqui na praia, pra variar né? Hoje o dia tá tranquilo, o mar tá calmo, Ilha Bela para lá tá tranquilo, como vocês estão vendo aí, entendeu? Hoje o mar tá calmo, hein? Vamos dar um zoom um pouquinho aí pra vocês, do mar, entendeu? Hoje tá bem tranquilo, Ilha Bela tranquilo, fechou? Dá uma virada pra lá, tá bem tranquilo também, centro de Caraguá tranquilo, daqui a pouco aí tô na emoção aí mais tarde, hein? Fui!